Oi, oi, eu tô Pé de Plantão, tudo bom com vocês? Então hoje eu deixei de gravar esse vídeo, não vai ser um vídeo muito legal, mas já vai deixando o like aí embaixo, aqui o like perfeitinho que eu fiz aí, ó. Tá, bem, ó, bem perfeitinho. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e ative as notificações pra receber todos os vídeos aqui do canal. Então, eu deixei de gravar esse vídeo porque eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês. A primeira coisa é que o seguinte, eu olhei uns vídeos no YouTube, que tinha nova regra... Carro passando, já passou. Que tinha uma nova regra do YouTube, que eu não entendi direito, 10 mil visualizações, não sei quantos inscritos. Se você não tivesse isso, você não seria mais parceiro do YouTube, ou seja, você não teria mais miniatura no vídeo, miniatura é esse negócio aqui que vai aparecer aqui, provavelmente, tomara que apareça aqui. Que não ia mais ser parceiro do YouTube. Então, eu não sei como é que vão ser as coisas aqui no canal. Ah, e outra coisa, nos vídeos anteriores, eu não sei se foi o último ou no penúltimo vídeo que eu postei aqui no canal, o vídeo tava sem áudio. Eu não sei por quê. Eu sempre uso dois editores pra editar meus vídeos. Um eu edito, assim, o geralzão, assim, e no outro eu coloco áudio, música, essas coisas assim. E daí, eu vi que no vídeo, assim, eu sempre olho o vídeo antes, né? Só que, às vezes, quando eu posto no YouTube, eu esqueço de olhar depois, no YouTube. Então, naquele vídeo eu esqueci de olhar, e daí eu fui olhar uns dias depois e vi que o vídeo tava sem áudio. Eu gravei toda a minha voz por cima, foi aquele vídeo das tatuagens. Eu gravei toda a minha voz em cima, explicando tudo direitinho pra vocês, só que eu não sei por que que o vídeo ficou sem a voz. Pelo menos, pra mim, apareceu o vídeo sem a voz, e pra umas colegas minhas também apareceu sem voz. Eu não sei por que, gente, se foi na hora que eu... ou eu postei o vídeo editado do editor principal sem áudio, ou eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi coisa do YouTube, mas a música deu certo. O problema foi o áudio, não sei se salvou errado. Então, eu não sei, mas eu achei que eu não... eu achei não necessário, desnecessário, na verdade, não postar o vídeo de novo, porque eu não gosto assim de ir ficar sem ordem os vídeos e tal. Aí eu achei melhor deixar ele assim mesmo. Mas se você tiver alguma dúvida, se vocês quisessem assim mesmo saber como é que se faz, comenta lá nos comentários, que eu respondo tudo direitinho pra vocês ensinando melhor. E outras coisas que eu quero falar aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui na minha listinha aqui do lado. Na semana passada, eu fiquei muito doente. Eu fiquei assim, foi uma virose que me derrubou bastante. Eu tinha, assim, planejado na minha cabeça, né, nos planos da minha cabeça, que eu ia gravar naquela semana alguns vídeos. Ainda era férias, eu... Já começou a minha aula, tá? Eu ia gravar alguns vídeos naquela semana. Eu acabei ficando com uma virose bem pesadona e eu fiquei assim, derrubada por cinco dias. Então, eu tava bem ruim, assim, tipo, eu não conseguia nem levantar do sofá, eu tava muito fraca. Então, por isso que eu não postei vídeo. Acho que faz umas três semanas que eu não posto vídeo. Por causa disso e também por causa da função que começou a aula, muita coisa nova e essas coisas assim. E esse ano eu tô no oitavo ano, então tem bastante coisa assim pra fazer. Então, talvez... Então, foi também por causa disso. E outra coisa, eu não sei ainda se eu vou continuar com o canal. Eu fiquei pensando muito, assim, eu tô pensando nisso há, tipo, uns dois meses, eu acho. Porque é o seguinte, como eu tinha falado, não é que esse ano é difícil na escola. Todos os anos exige de você na escola. E eu acho que, tipo assim, eu acho que eu tenho que dar mais tempo pra escola. Porque eu acho muito importante também, é o currículo da tua vida, né? Então, eu não sei ainda se eu vou continuar com o canal. Porque eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de produzir conteúdo, porque isso é o que eu gosto de fazer, sabe? Isso é o meu passatempo, assim. Então, o problema é, tipo, o tempo que tu gasta. Às vezes, tipo, pra fazer um vídeo legal. Porque não adianta fazer um vídeo de dois minutos, assim, que não vai acrescentar em nada, sabe? Então, eu tô, tipo, talvez, então, no canal vai ter... Eu não sei se o canal vai continuar. Mas se o canal continuar, vai ter, assim, tipo, no máximo... Não. É, no máximo. Eu acho que, assim, tipo, no máximo, um vídeo por semana. E talvez, às vezes, eu ensine alguns tutoriais rapidinhos, assim, de dois minutinhos, assim, só pra, tipo, pra não... Quando tiver uma semana muito cheia, que eu não consiga gravar um vídeozão, assim, pra vocês, tá? E... Eu não terminei de postar o vlog aqui no canal. Então, quando eu conseguir, eu juro que eu posto pra vocês. Porque deu uns rolos lá com o meu computador. Então, eu ainda tô me programando tudo pra eu conseguir postar o vlog pra vocês. E vocês fiquem ligadinhos, porque naquele... No próximo vlog que eu vou postar, vai ter a parte que eu fui lá no Perito Moreno. Que, nossa, muito show, gente. E daí eu peguei algumas partes com o gelo caindo lá das geleiras, gente. Foi muito legal. Foi muito legal. Juro mesmo. Ah, e continuando o assunto anterior, então, eu acho que vai ter vídeo aqui no canal. Se eu ainda... Se eu não continuar com o canal, talvez um dia eu volte com o canal, eu ainda não sei. Tudo depende do tempo que eu tiver, sabe? Tudo vai se ajeitando com o tempo, já que eu sou o ano, assim, tudo vai se ajeitando, tá? E eu acho que foi isso o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que vai rolar aqui no canal, ou eu até tava tentando fazer, talvez, uma introdução bonita pra fazer. Mas tudo depende muito do tempo. Se eu vou ter muito tempo pra fazer isso. Porque eu não faço... Eu não tenho só escola. Eu faço coisas de tarde. Eu faço várias coisas. Então, isso já ocupa bastante tempo. E ainda o tempo de gravar, editar e postar. Porque não é, assim, um minuto que carrega o vídeo no YouTube, né? Ele demora um tempo pra carregar e tudo. Tudo isso tem seu tempo. Mas eu ainda vou ver se o canal vai continuar ou não, tá? E eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês pra explicar um pouco do que tá acontecendo. E porque eu demorei bastante pra postar vídeo. Tipo assim, eu tenho uma lista de vídeos pra fazer. Eu quero fazer muitos vídeos pra vocês. Só que o problema é o tempo. Tempo. Esse tempo. Esse tempo aqui. Tomara que apareça um reloginho aqui. Um tempo que não colabora, né? Então, eu acho que esse foi o vídeo. Acho que eu expliquei tudo pra vocês. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida de algum vídeo, comentem nos vídeos. Eu vou responder vocês. Talvez eu até deixe uma curtidinha lá no comentário de vocês. Eu sempre tô lá procurando comentários pra ver. E às vezes eu não recebo todos os comentários. Então, se eu não respondi você, me desculpe. Porque diz que tem, tipo, cinco comentários. Mas daí tu olha e só tem um. Ah, eu não sei o que acontece na minha. Porque eu não sou profissional no YouTube, né? Mas eu tento fazer o que eu consigo. Então, eu queria muito agradecer a você que assistiu até aqui o vídeo. Tomara que tenha alguém que assistiu até aqui o vídeo. Espero que eu continue com o canal. E o canal cresça bastante. Que tenha bastante tempo pra eu comunicar com vocês aqui no canal, beleza? Então, eu acho que foi isso. Chega de blá blá blá. Porque esse vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito comprido. Acho que foi isso que eu queria falar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E se o canal continuar, fica ligadinho. Porque eu tenho muitas ideias de vídeos legais, beleza? Agora pode acabar o vídeo. E se o canal, fica ligadinho. 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 Obrigado.